O final do ano está chegando, em muitas empresas é o momento do líder se preparar para fazer aquela avaliação formal de final de ano da sua equipe, de falar aquilo que foi positivo e aquilo que precisa ser melhorado para o ano que vai chegar. Ao longo desses anos aí em Recursos Humanos, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi um desalinhamento entre o que o gestor queria de fato dizer, aquilo que ele disse, escreveu lá na avaliação e o que o colaborador percebeu. Algumas vezes aconteceu simplesmente porque o gestor não se preparou para esse momento. Ficar entre nós é um pecado, né? Outras vezes porque o gestor ficou procurando um jeito de dizer, contou uma parábola, uma metáfora, ficou dizendo nas entrelinhas, esperando que o colaborador captasse aquela mensagem. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Então, minha dica para você é que você se prepare para isso, pense o que você quer dizer e procure as palavras para dizer exatamente o que você quer dizer de uma maneira educada e polida. Vá lá, sem rodeios, vá direto ao ponto, porque se você fizer isso, a chance do teu colaborador melhorar é muito maior. E para fechar a entrevista, depois que você dissere, que ele comentar, etc., Pergunte para ele, o que é que você entendeu, se você pudesse resumir a nossa conversa aqui, em poucas palavras, o que você diria, né? Que você precisa melhorar e aquilo que você faz muito bem e tem que continuar. E se ele disser aquilo que você queria ter dito, nossa, bingo, maravilhoso! E se não, não tem problema, né? Na informalidade, corrija, acerte o ponto. Porque quando o gestor consegue deixar isso super claro, a chance do colaborador progredir é enorme e isso vai fazer um bem para a carreira dele, para o futuro dele e para a tua equipe e para você também, né? Líderes inspiradores movem o mundo.